Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao seu canal Tânia de Souza Biscuit. Esse vídeo eu vou estar gravando com a parceria com as amigas, vou deixar ali a descrição do vídeo do canal delas. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma cabecinha bem simples de biscuit, com o olhinho enxertado. Assim, e vou também estar ensinando a fazer um corpinho universal, onde vocês, sem molde, né, tudo sem molde, onde vocês vão estar podendo fazer aí todos os bonequinhos de vocês, maior ou menor, é só mudar a quantidade de massa, tá? Esse que eu vou fazer, eles ficam com 11, de 10 a 13 centímetros de altura, dependendo como você faz o tamanho do corpinho. Então, vamos lá? 25 gramas de massa, pele, para a cabeça, bolinha 25, lixada e passada a cola. Faz uma bolinha. Pega a bolinha, põe no meio da massa. E já começa a puxar a massinha pra cima dessa bolinha. Aqui, com esse gordinho da mão, vai puxando a massinha. E já vai puxando aqui. Assim. E aí, tá? Tá? Fez assim, movendo, escolhe o lado mais bonitinho, marca bem no meio. Ajeita a bochechinha, tá? Aqui aos olhos, né? E aí, vamos botar na bancada. Ajeitou aqui, ó. Bota na bancada. Dá aquela apertadinha. A massa vai vir toda aqui pra trás. E aqui vai ficar esse rostinho fofinho. Aí, você vai modelando. Agora, vamos tirando o narizinho. O narizinho vai ficar aqui no meio. Então, nós vamos fazer assim, ó. Puxar uma massinha, assim. E aí, já vamos dar umas beliscadinhas. Vamos botar aqui, ó. Então, com o dedão, vamos pressionar aqui, ó. E já vai ficar mais fácil de você tá beliscando e puxando esse narizinho. Vamos fazer um narizinho bem delicadinho. Então, é bom tacar a unha curta, né? Agora, tu dá uma apertadinha aqui. Uma apertadinha aqui. Assim, ó. Tá? Aí, aqui, a mesa aperta aqui. E o outro aperta aqui. Tá vendo? E com o próprio dedo, vamos marcar a bochechinha. Tá? Afinando o nariz, puxando. Sempre arrumando. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Assim. E arrumando as bochechinhas. O nariz ficou do jeito que vocês queriam. Se ficou, né? Ó, remarca aqui. Com o dedo. Ajeitando. Agora, eu vou fazer um boquinho bem simples, né? Com o marcadorzinho de boca aí que vocês tiverem. E centraliza e marca. Vai ficar assim, um boquinho. Com a agulhinha mesmo. Eu venho aqui e dou uma marcadinha nos cantos aqui. Tá? E ficou assim a cabecinha. Serve tanto para a meninazinha. Uma cabecinha com o queixo, tá? Uma cabecinha com o queixo. E aí, nós vamos usar... Eu uso um marcador desses aqui, ó. Você pode usar qualquer um ou até uma esteca emboleador de feixe. Né? Eu vou marcar esse aqui, porque esse aqui tem um formatinho que eu gosto. Então, o que é que eu faço? Eu não quero marcar errado, torto. Então, eu venho aqui no cantinho da boca. E aqui, ó. Nessa altura aqui da bochecha. É que eu quero marcar. No cantinho da boca. Aqui na altura da bochecha. Aí, ficou mais pra cima, ó. Então, eu venho... E... Aqui. Venho com o meu marcador. Cuido pra pegar a pontinha certa. E marco. E marco novamente do outro lado. Cuidando pra pegar a pontinha certa. Aprofundo bem. E aí, eu vou fazer o enxerto da massinha branca. Eu vou fazer o enxerto agora, pra vocês aqui no vídeo. Mas... Vocês têm que deixar a cabecinha secar, pelo menos, de um dia para o outro. Então, como é que a gente faz? Com o marcador. Ou, se você quiser, com a mão mesmo, faz duas bolinhas, né? E coloca ali dentro. Eu gosto de usar o marcador, porque ele já vai me auxiliar no espalhar a massinha. Então, você dá uma molhadinha na massinha, na cabecinha. No outro dia, eu não vou fazer isso porque a minha tá seca. Né? E aí, eu pego o marcador aqui, ó. E, simplesmente, coloco ele na posição que tava. Ele já vai ajeitar a massinha ali dentro. Ó. Ele já vai ajeitar essa massinha aqui dentro. E, quando ele tá seco, é bom que daí não deforma a cabecinha, né? Então, vai ficar assim a cabecinha. Né? Aqui dá uma deformadinha. O corpinho, eu vou pegar 40 gramas de massa. Se fosse pra fazer um casal de noivinho, eu vou pegar 40 gramas de massa. Mas, pro menino, 30 gramas de massa pra menina. Se ela fosse muito menor que ele, aí eu pegava 25 gramas pra ela, 40 pra ele. Então, assim, você pode fazer uma proporção legal. Esses noivinhos ficariam assim como... Ele vai ficar com 13 centímetros de altura. E ela ficaria assim com uns 11 centímetros. Então, dá pra ter uma base aí de como vocês devem fazer. É bem simples. Depois, você vai soar bem a massa. Vai fazer uma bolinha. Esse é pra fazer sem molde. E pra fazer qualquer bonequinho. Qualquer bonequinho que você quer. Então, faz um rolinho. O rolinho, eu começo assim, ó. Com 5 centímetros. Nesses dedos, desse tamanho, né? Se fosse num de 15 centímetros, com um pouquinho mais, 6 centímetros. Então, eu começo assim. Aí, eu pego o dedo aqui, ó. Começa a rolar aqui. E vou esticando. Rolei aqui. Aí, começa a esticar. E vou esticando. Tá? Ó, ficou essa base aqui. Assim, ó. E aí, vem. E aí, vem. E vou tirando as pernas. Aqui, a perna ficou com 6. Aqui, a perna ficou com 5. Então, ela tá menor. E vai trabalhando. Aqui, já ficou do mesmo tamanho. Então, eu quero ele em pé, né? Mas, primeiro, eu vou dar uma modelada nesse corpo aqui, ó. Vou puxando com a mão mesmo. Então, eu vou botar aqui na base. O corpinho. Aqui, ó. Eu boto o dedo aqui embaixo. E ele vai subir aqui, ó. Aí, aqui, eu só trabalho aqui, ó. Trazendo essa massa pra cá. Aqui, já é a parte da modelagem, né? Chata. Aqui, já é a parte do quadril pra cima. Boto as perninhas no chão. Vou botar aqui pra fazer mais quadradinho. Ó, aqui fica a frente do corpinho. Que daí é a mais achatada. E aqui atrás. Você já pode modelar um bumbuzinho pra ele. Não, pro corpinho não ficar tão sem bumbum, ó. Fica assim. E aqui as perninhas. Como seria o meu noivinho, pra mim, já tá bom. Entendeu? Eu não vou fazer pézinho, porque pézinho pra noivinho eu não quero. Mas, aqui, ó. O meu, ele... Precisaria, no caso, cortar se eu fizer o pézinho. Como aqui é a frente, então, nós vamos marcar a perna aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é o corpinho da noivinha. E nele eu vou mostrar pra vocês como é aqui. Eu vou fazer o pézinho. Que eu fiz ali do noivinho, mas acabou não gravando. Então, aqui, ó. Eu puxei um pescocinho aqui, só apertei aqui em cima, né? Esse corpinho dela eu fiz com 25 gramas, tá? Então, vocês veem aqui, ó, que aqui eu marquei. Eu vim aqui, ó, marquei. E aqui também, o pezinho, bem aqui, ó. No meio da perninha, marquei. E o pezinho também marquei aqui, ó. Então, como é que eu vou puxar esse pezinho? Eu vou apertar aqui, ó. Dei uma beliscadinha. E aperto. Dou outra beliscadinha. E aperto. Aqui, a mesma coisa. Belisco, aperto. Belisco, aperto. Pois é, gente. Aqui eu tinha gravado o pezinho, marcando o pezinho do noivo, mas não apareceu. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço no corpinho da noivinha o pezinho. Então, aqui eu tô rodando, né? A massa. E tô dando umas beliscadinhas no pé. Pra tá formando esse pezinho dela, né? Eu tô só beliscando devagarzinho. E eu vou tirar o pezinho dela com um salto alto. Mas, se vocês forem fazer o do noivinho, é só dar essas beliscadinhas e não vai precisar fazer o processo do salto, né? Que eu acho mais fácil fazer o salto. O do noivinho já dava pra parar por aqui. Por isso que eu tô puxando o pezinho dela pra baixo. Porque quando tu usa salto, o pé fica estipicadinho pra baixo. Daí, eu tô apertando a pontinha na mesa e tô dando uma dobradinha, ó. Aí, ele fica meio que dobradinho como se estivesse dentro do sapato de salto alto. Agora, na parte de trás, eu saí um pouquinho aqui do vídeo, mas já vai aparecer. Eu tô beliscando o calcanhar, ó. Puxando bem pra trás. Que dali, eu vou começar a tirar o salto. E tô sempre olhando na mesa pra ver se o pezinho não ficou reto, né? Porque ele tem que ficar mais levantadinho. Senão, fica estranho. Ó. Então, agora, eu vou tirar um pedacinho desse pé que eu achei que ficou meio grande. Em relação ao outro. Então, eu vou tirar um pedacinho. E vou ajeitando. Se eu acho que ainda ficou um pouquinho grande, depois eu tiro um pedacinho. Ajeitando sempre em cima da mesa. Vou tirar mais um pedacinho. E vou deixar ele o mais parecido possível com o outro pezinho. Tanto na proporção do tamanho, quanto no formato dele. Ó. Ficou assim, aí os dois do mesmo tamanho. Agora, eu vou estar trabalhando pra modelar o formato dele, né? Tô achando aqui que o tamanho tá bom. E agora, eu vou começar a formar o saltinho. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Que a gente vai puxando a massa, ela vai esticando. Aí, você vai vendo que... Que o tamanho fica diferente ou não. Agora, com uma estequinha de agulha, eu vou dar uma empurradinha na massa ali, ó. Pra tá me ajudando a dar formatinho no pé. Ó. Aí, eu vou começar a dar umas briscadinhas no salto. Puxando ele pra baixo. É uma coisa bem simples, tá? É só um boneco fofinho. Vai beliscando. E sempre deixando os dois no mesmo formato, na mesma altura. Arrumando o pezinho. E com a ajuda de uma estequinha, você vai dando formato ali. Esse saltinho. É uma parte mais delicadinha, mais demoradinha. Mas super vale a pena. Do que depois tá forrando o sapatinho com a massa, dando saltinho. Eu não gosto, sabe? Pra mim, eu acho mais complicado. Então, eu já prefiro fazer assim. Assim, nessa forma. Aqui nessa parte do vídeo, eu tirei o som lá do ateliê. Porque minha filha tava passando um aspirador de pó. Aí tava aquela barulheira toda. Eu preferi gravar em cima depois. Por isso que eu tirei o som. Tá ficando assim, vou torneando a perninha dela, né? Pra não ficar uma perna grossa, estranha. É nesse momento que você também já vai torneando a perninha dela. Ajeitando, ajeitando os sapatinhos. Depois, pra secar, eu vou colocar ela deitadinha no isopor com EVA. Deixa ela deitadinha pra depois tá botando o arame galvanizado, né? Então, sempre ajeitando. Até você achar que tá bom, que tá do jeito que você queria. Não se importa muito com o tamanho e tal. Porque você pode tá cortando, né? Se ficar um maior que o outro. O importante é que eles fiquem no mesmo modelo, na mesma altura. Se não ficar na mesma altura, corta um pedacinho de um. Até ficarem todos os dois do mesmo tamanho. Ó, aqui eu tô vendo, testando pra ver se ele vai ficar bom. Ajeitando as perninhas. Ela ficou bem magrinha, né? Com a cinturinha bem fininha. Vai ficar muito bonitinha. Essa minha noivinha. Ficou assim. Com as perninhas bem bonitinhas, né? E o noivo, eu já coloquei o arame galvanizado. Lembram que eu falei que eu não ia botar o sapato, mas acabei botando. E aí, aqui ó, eu vou mostrar pra vocês onde eu vou deixar. Aqui tá a cabecinha já com o olho enxertado. Vou deixar eles aqui. Valeu? Espero que gostem, curtam e compartilhem, gente. Tchau!